Bom dia, família Viva Vida! Tudo bem, migas e amigos? Família, estamos aqui novamente com um super bate-papo e hoje tem mais remanche, hein? Adivinha quem hoje são meus migos e minhas migas que vão ter esse papo comigo? São um casal super, super, super simpático, super legal e eles não tem Kombi. Adivinharam quem são? É, são eles, Norte ao Norte! Bom dia, migas! Tudo bem? Bom dia! Estão preparados para as perguntas? Vamos ver! Se precisar de ajuda, não tem, hein? Primeira pergunta, por que o Fiat doblou e não outro carro? Então, essa pergunta a gente recebe bastante também, né? Mas assim, a gente queria um carro que fosse um pouco mais, desse um pouco mais de conforto para a gente na hora da estrada, sabe? Que proporcionasse um pouco mais de segurança também em relação à estrada. Então, a gente pesquisou, 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 pensou numa TR4, pensou em outros carros, mas o que conquistou nosso coração foi o doblou. A gente fez uma pesquisa na internet aí e a gente viu uma doblou na Europa, que ela tinha uma barraca de teto e dentro era uma cozinha, um negócio super legal. Quando a gente olhamos lá e falamos, cara, que mal! Foi amor à primeira vista, assim, né? Foi amor à primeira vista, então a gente meio que foi por esse caminho, assim, né? Aquele que o coração palpitou mais, né? A gente nem sabe dizer exatamente porquê, mas basicamente é isso que o Luiz falou, assim, racionalmente falando, né? Porque tem coisas que não dá para explicar e aí quando a gente vê a doblou, a gente pensou que era aquilo mesmo. O Luiz falou que na cabeça estava montado já, sabe, cara, vai ser isso e tal, o Luiz doblou, e aí a gente foi pesquisando, 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 e foi vendo que na Europa já tinha vários modelos, vários de carros menores, né? Mas com uma montagem, tipo de motorhome mesmo. Ai, que tudo, né? E ficou muito bacana mesmo. Fala uma coisinha! Qual o maior perrengue que vocês passaram na estrada? Aquele perrengue que vocês falaram, nossa, que chegaram... Nossa, eu vou voltar pra casa. Olha agora, o que que eu faço? Não são, não, a gente dificilmente tem que estar indo, assim, né? Mas acho que aquele de Jericoacoara, né? É, de Jericoacoara, que o carro atornou e quase caputou. A gente estava com um mês e pouco de viagem e aí a gente estava chegando no Ceará, primeira cidade ali no Ceará, aí lá nessa cidade o pessoal vendia o passeio pra ir pra Jericoacoara pela praia. O cara ia dirigindo o seu carro e você ia pra... A gente falou, vamos, só que o carro tá muito pesado. E no meio desse passeio, ele não vai direto pra Jericoacoara, ele passa em umas dunas e chega em umas lagoas antes de ir pra lá. E aí o cara tentou subir de qualquer jeito uma dona lá. E numa dessas aí ele quase capota no banco de orelha. E aí a gente falou, cara, se o carro capotar... Nossa, ali vocês falaram, meu Deus. Foi complicado, assim, né? Fora isso, tipo, acho que não... Mas aí depois deu certo. Deu certo. Não conseguiram fazer o passeio. Não, nada. Não conseguiram fazer o passeio. A gente ficou uma hora e meia tentando tirar o carro lá, a gente pegou a ajuda, amarrou o carro, parou uma galera pra ajudar, saiu de lá e foi direto pra Jericoacoara mesmo. Não tinha mais saber de nada, não tinha mais ânimo pra nada. Não tinha ânimo, né? Pra nada mesmo, nossa. E depois disso aí também a gente aprendeu. O carro não é pra praia, o carro não é... Não adianta forçar uma situação que... A gente vê que não dá a mudar, né? Mas como era no início, então a gente ainda tava meio inexperiente, dando... Saca? Naquela empolgação, a vulnerabilidade. Mas foi esse, com certeza foi esse. Bom, agora é a terceira pergunta. É muito fácil as perguntas. Um lugar, assim, que vocês pararam, assim, e falaram, poxa, eu gostaria de morar nesse lugar, assim, sabe? Aquele lugar bonito, aquele lugar que vocês se identificaram, teve algum lugar, assim? Deve. Tem, né? Tem. Não tem como, né? Na verdade, é até difícil escolher uma, mas a gente até agora ainda tem um que tá guardado aí, né? No... No... Tá anotado na gente, ali, né? A gente fez muitas amizades e tal, fica aí em Porto de Galinhas. Lá de Porto de Galinhas tem uma praia chamada Maracaípe. Então lá é tipo como se fosse um bairro de Porto de Galinhas, e lá a gente fez uma amizade incrível, passamos um tempão lá. Então ali é meio que... Não é o lugar mais bonito que a gente conheceu, não é. Mas as amizades que a gente fez ali, E pelo fato da minha família estar próxima, né? Em Recife, então... Uma hora eu tava lá na casa, assim, assim, eu falei, cara, aqui é um lugar bom que a gente queria morar, porque é praia, é perto de uma capital, não tem aquele... Que é a agonia da capital, né? E se a gente precisar de alguma coisa, tá próximo, tem a família toda mora lá, então seria... Seria esse lugar, até agora seria esse lugar. Até agora, né? Desde quando começou a viagem mesmo, porque a gente não fez vídeo da montagem, sabe, da preparação, a gente só fez, começou a fazer o vídeo a partir da saída da balsa mesmo pra Belém. Então foi em novembro de 2016. Um ano e nove mesmo. E passa rápido, né? Passa rápido. Muito rápido. E quanto tempo vocês pretendem ficar no projeto? Tem, assim, a data definida? Não tem data nenhuma. A gente saiu de Manaus querendo fazer do Amazonas ao Rio Grande do Sul em um ano. A gente já tava um ano e nove meses, ainda estamos... A gente já tava em Minas Gerais, né? Ou seja, ainda tem muita coisa pra... Pra rodar ainda. E, tipo assim, a gente já botou na cabeça que, cara, deixa a vida levar, sabe? Deixa a vida levar e vamos deixando acontecer, sabe? É bom o planejamento, ele é importante, né? Você tem planejamento, mas a vida, ela não quer saber do seu planejamento não, meu amigo. E aí as coisas acontecem, mas é bom que isso aconteça uma coisa positiva, entendeu? Então é por isso que a gente conseguiu adiar. Continuar, né? Exatamente. E agora a gente não tem data. A gente sabe que a gente quer chegar até o Sul, que foi o nosso objetivo do projeto. E aí pra frente a gente não sabe. Tomara que com a gente seja assim também. Nossa, é três anos, né? Quem sabe a gente também venha bastante coisas positivas e a gente continua. É viciante, cara. É um negócio viciante. Eu acho que eu não consegui me imaginar voltando pra uma cidade grande e vivendo aquela rotina de novo. Morando numa casa. Cara, é complicado. Até porque a gente consegue trabalhar também em qualquer lugar, entendeu? Então é meio complicado isso. Deixa eu ver a próxima, que eu estou perdida. Eu sou dessas. Eu vim com o perdido. Isso é normal. É, normal. Coisa básica. O que a viagem acrescentou na vida de vocês? Esse tempo de viagem que ela acrescentou? Nossa, vai ser tudo muita coisa, né? Muito, muito, cara. É difícil dizer uma coisa assim. Primeira coisa, acho que a forma de pensar. Nossa cabeça mudou completamente. A gente tinha um pensamento antes da viagem e depois que estava na estrada, muda tudo. Tudo. Todos os teus conceitos, teus preconceitos, sabe? Tudo muda. Tudo muda. Você, eu acho que é um tipo de amadurecimento assim que talvez na cidade a gente demoraria para chegar, para alcançar isso, sabe? E é difícil falar isso porque só quem faz isso sabe o que é. Então só quem viaja mesmo, quem está ali na rotina do dia a dia de uma viagem, entende o que a gente quer dizer porque nem está para dizer, entendeu? Tem coisas que não... É, porque cada um passa por uma... Eu acredito que passa por um crescimento pessoal. Com certeza. Às vezes eu tenho um tipo de crescimento que vocês não têm. E cada um tem o seu tipo. Que se vê essa, né? Que no caso a estrada acrescenta isso, né? Esse amadurecimento. Uma coisa que a gente diz que só tem acrescentar. Só isso. Só acrescentar, nada... Só coisas positivas, né? Isso aprende muito, muito mesmo. Conta um fato, aquele fato engraçado que vocês tiveram. Teve algum fato, assim, aquele que... Nossa! Tem fatos, assim, que é... Tem fato que na hora a gente não acha engraçado, né? Mas aí passando o tempo a gente fala, putz, aquele fato foi engraçado, aquele acontecimento... Eu lembro de um que foi quando a gente foi na praia de naturista, na turismo, pela primeira vez, né? Aí a gente foi pela primeira vez e tal. E a gente falou, olha, a gente vai lá, conhece a praia, filma, faz o que tem que fazer e vai embora, sem contato com ninguém, beleza? Beleza! Aí a gente pegou, filmou tudinho, deu uma volta na praia, praia linda, aí, Tambaba. Praia linda. E quando a gente tava indo embora, tinha um casal tentando tirar uma selfie. Aí ele falou, ei, vem cá, vem cá. Você pode tirar uma foto pra gente? Aí a Elka foi lá, tirou uma foto. E aí, acabou que a gente ficou conversando numa rodinha, assim, uns quatro. Por uns quarenta minutos, todo mundo peladão. E, tipo assim, a gente não queria ter o contato, né? E aí, no meio da conversa, a gente viu também que era a primeira vez deles, eles estavam tão mais natural do que a gente. Falei, cara, como que pode, né? Aí depois de cinco minutos, tava tudo de boa, sabe? Começando, ninguém nem rariz. Mas, tipo assim, foi engraçado porque a gente não queria ter o contato. E o cara chamou-se, ei, vem cá, já tava, sabe, agindo de forma natural. Eu acho que foi um fato engraçado, né? E aquela da pousada também no Maranhão, né? Ah, é, a gente ficou numa pousada. Foi engraçado, a gente ficou numa pousada lá. Chegamos à noite, né? É, a gente chegou à noite. Foi no começo da viagem também, bem na experiência, né? E aí a gente não tinha um lugar pra dormir. Aí eu, ah, Luiz, vamos atrás de uma... E a gente precisava trabalhar, né? Precisava trabalhar, precisava de internet. Falei, ah, Luiz, vamos atrás de uma pousadinha mesmo, e tal, baratinha. A gente dorme, amanhã de manhã a gente vê algum lugar. Beleza. Achamos, é pousada, dormindo, normal, assim, pousada normal. Aí no outro dia, a gente trabalhando, né, na área externa, assim, da pousada, a gente começou a ver uma movimentação muito estranha, assim, as mulheres com a roupa muito curta e tal. Ficou muito errado. Tudo bem, né? Aí, aí essa pousada, ela tinha um bar em frente à praia. Aí a gente, aí eu fui usar o banheiro do bar lá, né? Quando eu estava saindo do banheiro, aí eu já vi que estava muito estranho, assim, né? Já estava ficando mais estranho ainda, né? Aí quando eu saí, aí eu tinha uma mulher conversando com dois caras, eu não comendo dois caras, eu conversava com dois caras, e aí eu peguei a conversa, sabe, você está passando e escuta a conversa e tal, e depois você vai embora? Aí, ó, o cara falou bem, assim, pergunta para a mulher, você é boa de boca? Aí a mulher, ah, eu sei cantar, né? Aí, aí o cara falou, vê, assim, eu não perguntei se tu sabe cantar, perguntei se tu é boa de boca, mas nisso eu já estava indo embora. Aí eu dou isso. Aqui o negócio, tá alguma coisa errada. Tá alguma coisa estranha. Tá alguma coisa errada. A Elisandro achou também, tá alguma coisa errada. Era inferninho a pousada, cara. O cara usava como pousada e como inferninho de dia. Tipo, motel, assim, sabe? No motel, porque, tipo, a galera ficava lá, as mulheres fazendo programa e levava os caras para o quarto, entendeu? Só que ele tinha duas pousadas, digamos assim, ele tinha pousada normal e tinha pousada que era o inferninho, entendeu? Então, daí depois, assim... A gente foi se tocar, né? Cara, a gente veio parar no inferninho, não sabia. Mas foi engraçado. Mas foi engraçado porque isso acontecia de dia. Você tão inocente ali, né? E quando chegou de noite, não tinha ninguém na rua. O bar tava fechado, tava tudo fechado. Então, a gente entrou com uma pousada normal. No outro dia, só que a gente foi começar a ver que o negócio não tava do jeito que a gente tava imaginando. Aí, quando nós fomos embora, a gente foi conversar com o dono lá. A gente falou, é isso mesmo que a gente tava pensando, ele falou, é, tem que se virar, né? Tem que pagar as contas. A risa tá apertando. Tá feia a coisa, né? Mas isso foi o fato de que a gente tava engraçado também. Vocês devem ter dado muita risada. Não, depois que... Quer uma cervejinha? Toma uma cervejinha. Tá muito contido. Tá legal. E como que é pra vocês serem conhecidos como famosos? Não fale que isso é um fato engraçado que vai entrando na agenda de vocês. Primeiro que a gente não acha que a gente é famoso, né? Mas sempre tem aquelas pessoas assim, né? Que, ai, nossa, a gente é fã de vocês. Eu acho que isso rolou aqui porque... Os seguidores, né? Porque os seguidores vêem como famosos. Eu acho que isso rolou aqui nesse evento porque é todo mundo meio que do mesmo... Do mesmo ramo. Exatamente. Então a gente não se vê assim, como famosos. Mas o pessoal de fora, o pessoal vê como... Não, então, existe. Existe, né? Caraca, eu sou muito fã de vocês e tal. E vocês não me conhecem, mas eu conheço muito vocês. Existe isso, claro. Até assusta, né? Porque o pessoal sabe tudo. Mas... Eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho. Às vezes que aconteceu também a gente não sabe nem como, digamos, como reagir, sabe? A gente fica meio sem jeito. Tu sabe como... A gente passou em algum lugar e a pessoa fala, não sei, vem cá, vem cá. E a gente, a gente... Aí eu lá pra trás, a gente... É, vocês, eu não conheço vocês. Eu falei, eu? Você não conhece, gente. Mas é assim, as poucas vezes que aconteceram isso, tipo, a gente não sabia como reagir porque a gente não tá acostumado com isso, sabe? Porque não tá... E assim, é uma coisa eu tiro por mim. A gente não põe em mente isso. A gente é famosa. Não, a gente faz o que a gente gosta. A gente viaja, a gente gosta de compartilhar. E por outro lado, também, a gente não faz ideia do alcance que a gente consegue, onde a gente consegue chegar, sabe? Tanto que ajuda as pessoas. Porque a gente só vê números, mas a gente não vê, não consegue mensurar, sabe? Mas é muito legal, eu acho que o fato da gente tentar incentivar outras pessoas a saírem do sofá e ter uma qualidade de vida melhor, ou ir atrás dos seus sonhos, eu acho que isso é um fato legal, assim. Eu acho que por esse lado aí, exatamente. Poder acrescentar na vida de alguém alguma coisa. Principalmente conhecer o Brasil, né? Exatamente. Porque todo mundo só dá valor pro que é de fora, né? Não dá valor pro que a gente tem aqui. E a gente tem coisas maravilhosas, não só de belezas naturais, como de pessoas maravilhosas. Exatamente. Como a gente é bem recebido, né, no caso de vocês que já estão na estrada, vocês devem estar... A gente sempre fala uma coisa que é assim, né? Antes de sair de casa, a gente tava pensando, né, vou chegar naquela praia linda, vou chegar naquela cachoeira linda. Mas quando tu tá na estrada, você vê que não é o lugar, são as pessoas. E o lugar acaba que se torna uma consequência daquele contato que você teve com as pessoas, sabe? Então... Isso não tem preço. Isso não tem preço, gente. Não tem preço. Legal, gente. Muito bacana. Vocês sabem, assim, quantas cidades vocês já visitaram? Vocês têm uma base, assim? Ó, a gente tem um mapinha lá, que não é a cidade que a gente visitou, a gente visitou mais cidades. Mas esse mapinha eu coloco só as cidades que a gente dormiu, né, já tem 115 cidades. 115? É. Mas que passou bem mais, assim, porque eu só coloco o mesmo que a gente dorme, senão vai ficar muita coisa, sabe? Porque às vezes a gente passa, para numa praia, curte um pouco e vai pra outra. E vai, vai, até achar um lugar pra dormir. Ah! Mas aí no registro de dormir, já tem 115. É bem mais. Bem legal isso, né? Ter tanto conhecimento, assim, de lugar, né? Legal. E tá acabando! Já? Não tá rápido, nem doeu! Já passa muito rápido, né? Quando papo flui, né? O bom de papo de amigos é assim, a gente passa muito rápido, a gente começa a conversar e... É. Bom, vamos para a última, porque tá acabando, infelizmente, muito bom falar com vocês, conversar. É... Qual a mensagem que vocês deixariam para os aventureiros? Os aventureiros? Isso! Os aventureiros, aqueles... Em geral, né? Ó... Para os aventureiros, porque os aventureiros já sabem disso que eu vou falar agora, mas para quem ainda não é aventureiro, que tem aquele aventureiro guardado no coração, é... Tem a coragem, tem a vontade de fazer as suas coisas, não tenha medo, isso é a verdade, entendeu? O medo, ele é bom, porque nós somos seres humanos, né? Temos sentimento, o medo é bom para te polir de muitas coisas, mas não deixa ele te fechar, entendeu? Não deixa ele comandar a tua vida, porque... É o que a gente escuta muito. Ah, mas... Nossa, é meu sonho fazer isso, mas eu tô muito medo. Meu sonho é fazer isso, mas minha mulher morre de medo, não sei o quê. Toda mulher é medo, é medo, é medo. Gente, medo é bom, ok, mas não deixa ele te prender, te deixar... A gente fica com... O medo, assim, é do novo, né? Do que a gente vai ver na frente. Que a gente não conhece, desconhecido. Mas, para a gente, isso que é legal, pegar aquela coceirinha assim, Ah, eu preciso conhecer um valor, preciso de uma cidade. Então, o jornalista se acostumou. E, tipo assim, a gente também tinha medo antes de sair. Morria de medo de várias coisas. Onde é que a gente vai dormir? Como é que vai ser? Onde é que a gente vai parar? Cara, isso é natural. Isso vai acontecer de forma natural, sabe? E, realmente, o recado que a gente tem pra dar é pra quem tá ali no sofá, tipo, Ah, meu sonho é fazer isso. Será que é teu sonho mesmo? Se for, vai, realiza. Vai, faz. Para de deixar da vontade de desculpar. Ah, eu não tenho que comprar um carro, velho. Aqui tem Fiat Uno e um Picasso. Kombi não falta. Tu tá entendendo? Fiat, viu? Tem um Fiat. Fiat Uno, exatamente. Tem um Prisma com barraca de teto. Então, para de botar desculpa. Bota a barraca no ponto maior do carro e vai contar. Vai sim, vai ter esse sentimento. Ah, tem gente que viaja de bicicleta, a pé. Então, assim... Tá pedindo carona. Pedindo carona. A gente conheceu gente que saiu por 100 reais no bolso. Da Argentina. Da Argentina. Então, assim, o cara tá viajando aí, conheceu quase o Brasil inteiro, entendeu? E ele não tem dinheiro mesmo. E a mensagem que esse cara passa é muito interessante. Eu só quero viver. É. Sabe? Cara, quando o cara falou... Acho que foi uma das pessoas que eu mais aprendi na história foi com esse cara. Esse cara que tava viajando de bike. Sabe? A filosofia, assim, do que ele tava fazendo. Por que ele tava fazendo aquilo. A vontade dele de viver, né? Cara, eu só quero viver. Eu só quero viver. Sabe? Viva Vida, né? Viva Vida, né? Parabéns. Acessora tobra aí. É. Muito bom. Bom, família. Espero que vocês tenham gostado desse super papo gostoso com a minha amiga. Um grande beijo. E não esqueça... Viva Vida! Uhul! Beijo, família! Valeu, gente! Tchau! Falou! Bora sair do sofá! Bora! Tchau!